Música Na semana passada mostramos várias propostas japonesas. Esta semana ensaiamos carros vindos também do Japão, da Alemanha e de Inglaterra. Aliás, estamos aqui em Silverstone para festejar os 50 anos da MINI. Música É aqui que tudo começa. A cada 24 horas são produzidas cerca de 800 unidades, vendidas depois nos quatro cantos do mundo. Música Por ocasião da celebração dos 50 anos, a MINI abriu-nos as portas da fábrica que fica perto de Oxford para vermos todos os pormenores. Não muito longe fica também a pista de Silverstone, o local escolhido para a maior concentração de MINIs do mundo, que acontece a cada dois anos. Milhares de pessoas de todo o mundo, centenas de MINIs de todas as formas e efeitos enchem a mítica pista de Silverstone. É o regresso a casa e o coroar da 50 anos de história quase temporal. Música Varia-o na cor, no formato, nos acessórios, mas não varia o espírito. 50 anos depois, a MINI é muito mais do que uma construtora de automóveis que inovou o mercado pela primeira vez em 1959. Hoje em dia, a MINI é uma marca global. Música As expectativas foram amplamente superadas, eram esperadas 15 mil pessoas, mas Silverstone acolheu cerca de 25 mil pessoas entre 22 a 24 de maio, vindas de mais de 40 países. De todas as formas e fatigas, antigos ou acabados de comprar, Silverstone concentrou mais de 10 mil modelos do mítico MINI. Há quem considere que a MINI é um estilo ou mesmo uma forma de estar na vida. O MINI é uma forma de personalizar um objeto com a tua própria personalidade. É uma forma de expressão. A parte do fato de que te podam gostar mais ou menos os coches, este em concreto te permite um sentimento de comunidade, como o que vês aqui, te permite mostrar como eres, o que sientes, como piensas, etc. Vive-se aqui um espírito que não se vive em mais lado nenhum. Este pessoal que está aqui de todo o mundo partilha este espírito e esta paixão por um automóvel que acaba de fazer 50 anos e que marca qualquer um. O estilo de vida é o meu trabalho e a MINI é diferente. É uma marca de coração, acho que chega ao coração das pessoas. Irreverente e indescritível, por altura do aniversário, a MINI vai lançar duas novas versões, o MINI CANDAM e o MINI MAIFER. Um com uma imagem mais retro, o outro mais futurista, à semelhança dos dois bairros londrinos que lhe deram nome. Na pista da Silverstone, não houve ainda tempo para ver uma animada corrida entre clássicos, na qual encontramos o português Nuno Pimenta, ficou em 12º lugar a queixar-se de alguns problemas de afinação. E tempo também para ver o MINI Challenge, uma prova que também passará por Portugal nos dias 18 e 19 de julho. O MINI United contou com provas de extrema perícia, o stand show deixou mesmo centenas de pessoas de boca aberta. Música 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 Numa palavra, como é que descreve o MINI? É indescritível. É uma coisa que se sente, é indescritível. É diferente. É passione. Na grande festa do 50º aniversário, houve ainda muita música e animação. Um dos pontos altos foi o concerto de Paul Weller, que confessou que toda a vida conduziu MINIs. Música A festa aqui em Silverstone está para adorar e promete para um lugar de suplão. Uma noite fora, entretanto, à nossa espera já está o Júlio, na Sardanha, onde decorre a apresentação internacional do novo Volkswagen de Paulo. Música Música